Música 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 De novo, que vem aí agora Toca Do Coelho Música Toca Raulzinho Eu, pai Toca do Coelho, não era uma garotada Antiga que você tinha formado? Sim, há muitos anos atrás E esses daqui são os mesmos? Não Faz 20 anos, tá tudo igual? 36 Como é o teu nome? Rafael Rafael Coelho Laura Laura Coelho Maria Clara Maria Clara Coelho Caetano Gigi Quê? Gigi Vivi? Você é Vivi? Não Gigi Como é que é? Gigi Lili Gigi Gigi Pipi Gigi Eu ganhei um desses do Arlindo Cruz Arlindo Cruz Palmas pro Arlindo Cruz André O que vocês vão fazer? A gente veio tocar Vocês vieram tocar? E cantar E cantar E dançar não? Não O Xixi O Xixi O Xixi não O Xixi não É Vivi 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 Ah, fica Xixi mesmo Pronto Música Ah, maestro! Vem pra cá, balezinho! Chega pra cá! Quero você pra sentir tamanho e emoção Só o amor procurar pra mim Na tristeza doer o coração Ai, fé pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para a paz em meu interior Terê, 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 ter A tristeza do meu coração Mas vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo de mais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor pra lhe oferecer Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor pra lhe oferecer Tocca do bairro Balézinho Senta Eu ia chamar quem é esse Balézinho Senta Balé, Dança e Vida Pô, louco, quanta minhoca aí, ô Tá cheio de minhoca aí Parece umas formiguinhas, se jogar açúcar, elas todas vão pro chão Eu quero saber, o que que vocês vão fazer? Você, o que que vocês vão fazer? A gente vai dançar Dançar o que? Perto da canina Perto da caninha? É badulha, é badulha a canina! Ah, Carolina, pô Deixa eu falar É badulha a canina! É badulha a canina! Eu vou falar... Música 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 Volta, baleazinho Olha, onde vai Sofia? Ela ia dançar também Ah, essa Sofia, eu não aguento Primeiros convidados do vovô Raul Master Kidder Meu Deus Pode sair o baleazinho e sentar lá Meu Deus Que... De onde... De onde vocês saíram? Hum... Master Kid Como é teu nome? Eloá E você? Maria Eduarda Maria Eduarda, Eloá Laurinha Laurinha Você é Laurinha E você? Ana Tala E você? Sofia E você? Bela Bom Vocês vão dançar o quê? Gatinho Tom Fala... Fala música maestra Música maestra Música maestra Quando eu vi E que se essa mulher Fue para mim Perdóname E eu tenho que dizer E está dura 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 E aí 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 E aí